Bem feito, a cavidade de férias de férias está agora aberta. Remove a watch do filho e place-o na cadeira de férias que encontrou. Be careful não tocar qualquer de férias de férias sensíveis. Não! Eu não quero! 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 Pera aí, eu vou girar a cadeira. A cadeira está me atrapalhando. Pera! Calma, calma. Eu tive que girar a cadeira e tirar a cadeira da frente. Agora eu vou conseguir, otário. E place-o na cadeira de férias que encontrou. Be careful não tocar qualquer de férias de férias sensíveis.